Desculpa. Nunca vai sobrar, porque você é um pobre, lascado, e eu não quero saber de você. Olha, quer saber? A gente termina o nosso namoro aqui. Porque eu não vou continuar com uma pessoa que sempre me diz que não tem nada, não tem dinheiro. Oi, moça. Eu vi aí que você já terminou seu pedido e tudo. Qual que é a forma de pagamento? Deixa eu ver a conta primeiro. Tá aqui, ó. E agora, como é que eu vou fazer pra pagar esse lanche? Eu não trouxe dinheiro, não trouxe carteira. O que que eu vou falar pra ele agora? E aí, moça. Qual vai ser a forma de pagamento? Se eu te falar, eu acabei esquecendo a minha carteira. Vixe, moça. E agora? E eu não sei como é que eu vou pagar agora, moça. Ah, moça. Mas aí você vai ter que dar um jeito. Você não tem nenhum dinheiro aí, não? Deixa eu ver aqui. Pior que... Nossa, eu não trouxe nada. Eu tinha certeza que eu coloquei minha carteira aqui dentro e não tá aqui dentro? Não, moça. Mas com certeza deve tá aí. Aqui a gente aceita cartão também. Se quiser, eu vou lá pegar a maquininha. Mas eu não trouxe nada, moça. Pode olhar que é dentro da minha bolsa. Faz o seguinte, deixa eu ir na minha casa pegar? Não, moça. Aqui as coisas não funcionam assim, não. Eu vou deixar você ir lá. Eu sei se você vai voltar. Juro? Pode confiar em mim. Eu vou lá rapidinho e volto. Não, moça. Se você ir e não voltar, meu patrão manda eu ir embora. Eu tenho dinheiro, moço. Eu posso ir lá rapidinho. É rapidinho mesmo. Olha, eu até fazeria um pix pra você, mas eu também esqueci meu celular. É sério, olha. Eu não trouxe nada. Olha, moça. Aí fica complicado. Como é que você vem comer aqui no lugar, come tudo certinho, não traz um celular, um dinheiro, um cartão. Mas foi porque eu esqueci mesmo, moça. Eu juro. Eu posso ir lá rapidinho. Você pode contar. Pode me esperar aqui. Que eu volto agora com dinheiro pra você. Ah, não, moça. Não sei não. Não posso confiar não, viu? Ai, dá um jeito pra mim, por favor. Conversa com seu chefe, então. Ó, moça. Eu vou lá chamar o dono do estabelecimento, então, tá? Tá bom. E aí, chefe? Como é que tá aí? Só resolvendo em conta aqui, o que foi? Ué, moço. Chegou uma mulher aí, pediu as coisas, eu servi tudo certinho. Chegou na hora de pagar, ela não quer pagar, não, ué? Ué, não quer pagar? Como assim não quer pagar? Diz que tá sem dinheiro, não tem um cartão, não trouxe o celular, não tem nada, ué. De jeito não dá, não, ué. Não entendi, não. Conversei com ela, falei que nós não trabalha assim, que ela precisa pagar. Aí ela fala, ah, é que eu vou lá em casa, que não sei o quê. Aí eu falei, não, não tem como. Aí ela falou assim, então chama o seu chefe lá. Aí eu estou chamando, eu sei. Tranquilo, pode ficar aqui que eu vou lá resolver, tá? Pode, ó. Essa é a conta aí. Qual o problema, senhora? Antônio? Alice? Oi, amor. Que bom que você chegou. Oi, nada. Que lugar simples é esse que você me traz pra me lanchar? Amor, eu já te expliquei, amor. Me desculpa, tá? Mas você sabe que minhas condições financeiras não estão boas no momento. E eu tive que pagar o aluguel também, com o dinheiro que eu recebi da empresa. Eu paguei o aluguel, eu paguei umas contas. Mas eu prometo, amor, o dia que eu tiver mais dinheiro, eu vou te levar no lugar mais chique da cidade, tá? Você sempre fala isso. Todas as vezes quando a gente sai, você me leva num lugar simples. E sempre me falando, eu não tenho dinheiro. Ah, eu paguei isso, eu paguei aquilo. Você nunca vai ter dinheiro se você continuar desse jeito. Todas as vezes você fala isso. Você não vai ser ninguém na vida. Você tá entendendo? Nossa, amor. Você não vai ser ninguém. Porque olha pra você, você nunca tem dinheiro. Esse lugar simples. Acho que se fosse uma pracinha, seria melhor do que um lugar desse. Amor, desculpa. Não precisa disso, não. Você sabe. E eu não tô fingindo, não tô dizendo que eu não tenho dinheiro. Eu não tô mentindo. O dinheiro que eu tinha, amor, eu paguei as contas. Então, assim, não sobrou muita coisa. Mas me desculpa. Nunca vai sobrar. Porque você é um pobre, lascado. E eu não quero saber de você. Olha, quer saber? A gente termina o nosso namoro aqui. Porque eu não vou continuar com uma pessoa que sempre me diz que não tem nada, não tem dinheiro. Como é que você vai viver saindo comigo? Como é que você vai viver comigo? Nunca tem dinheiro? Nosso futuro vai ser o quê? Nada. Porque com você não tem como ter um futuro bom, né? Então é isso. Eu não quero saber de você. Amor, por favor, amor. Me desculpa. Antônio, você trabalha aqui também? É funcionário? Não. Eu não sou funcionário. Eu sou o dono desse estabelecimento. E não só desse. Eu sou dono de outros estabelecimentos também aqui na cidade. Sério? Sim. Como você conseguiu isso tudo? Ué, tem algum segredo? Eu consegui trabalhando. Eu me esforcei e dediquei dia após dia. Eu lembro de tudo que você me falou no passado. Que eu não seria nada. Que eu nunca teria nada. Que eu não seria ninguém na vida. Mas olha só onde eu cheguei. Parece que o mundo girou, não é mesmo? Nossa, me desculpa. Não precisa vir com suas desculpas agora, não. E eu ouvi dizer que você não tem dinheiro pra estar pagando o que você comeu aqui. Então faz assim, ó. Fica por conta da casa, tá? Tá aqui a sua conta. E já que você não tem dinheiro pra pagar o que você come, eu sugiro que você nem volte mais aqui, tá bom? Então, dê um bom dia. Desculpa, por favor. Nunca fale pra alguém que ela é incapaz de algo. Que ela nunca vai conseguir. Pois quanto mais você fala, mais ela faz acontecer. Dá a volta por cima. E principalmente, valorize as pessoas independente da situação dela. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL